Um rapaz foi preso com drogas, quantia em dinheiro e vários materiais ilícitos, tudo que aparece na mesa, tá? A faca com cabo esquisita aí, diretor, que faca grande é essa, hein? Isso foi em Caratinga, né? O detalhe que chama atenção no caso é que o suspeito, ele foi preso no dia em que o completou 18 anos. Aí! É, aí o código penal sorri pra ele, né? Misericórdia! Ô Nico, só uma correção com relação à ocorrência anterior, eu falei que foi apreendido dinheiro? Não, não foi apreendido dinheiro não, foi só mesmo material lá, só mesmo a droga. O dinheiro foi apreendido nessa ocorrência agora, lá em Caratinga, com esse jovem, né, que no dia que ele completou 18 anos, esse rapaz foi preso por tráfico de drogas. De acordo com as informações da polícia, no momento da prisão, ele estava nu em um terraço e manuseando uma barra de maconha. O homem, ele tentou jogar fora esse material, mas não teve como, a polícia localizou esse entorpecente. A mãe do rapaz tentou impedir a entrada da polícia na residência, mas também não teve jeito, a polícia entrou, né, pra fazer ali o trabalho, a busca. E além dessa barra de maconha, os militares apreenderam porções da mesma droga, crack, um rádio HT, balança de precisão, dinheiro, entre outros materiais utilizados no tráfico de drogas. Nico, é com você. Obrigado pela informação, Alessandro. É, você falou que na outra ocorrência não tinha apreensão de dinheiro, mas normalmente, né, quando continua as diligências lá, acaba encontrando, né. Mas foi boa a sua correção. Mas sempre tem dinheiro no meio desse trem aí, Alessandro. É, você não errou, não. Você só falou a verdade que aconteceu no futuro, depois, né. Ah, com certeza. Obrigado, Alessandra Garcia, tá lá na Lagoa, né, Lagoa do Pérola.